O advogado da família de um policial penal morto por policiais militares no último final de semana contesta a versão registrada no boletim de ocorrência. Ele disse à nossa equipe que a cena do crime foi alterada. Poucas horas após enterrar o irmão, Marina falou com nossa equipe. Ela ainda não consegue entender o que aconteceu naquela noite. Estamos todos. Tudo aconteceu muito rápido e a gente não sabe o que aconteceu porque nesse pagode que ele estava não tinha nenhum familiar. No último domingo, William Douglas Barbosa de Araújo, de 38 anos, foi morto por policiais no Morro da Vaca, bairro Jardim Filadélfia, região noroeste de Belo Horizonte. Este vídeo, feito por uma moradora, mostra a vítima caída ao chão ao lado de militares antes de ser socorrida. O agente socioeducativo foi levado para a UPA Santa Terezinha, na região da Pampulha, mas chegou na unidade de saúde sem vida. Segundo a PM, William, que estava em um pagode, teria cantado uma mulher que não aceitou sair com ele. Irritado, o agente pegou a arma no carro e ameaçou quem estava no local. Os militares pediram para ele soltar o revólver. Porém, o homem teria se virado e apontado a arma para os PMs que atiraram. Meu irmão não era essa pessoa. Meu irmão tem duas filhas e eu sou irmã, mas duas irmãs. Ele não era desrespeitador com ninguém. Você pode conversar com qualquer amigo de infância, de adolescência, de trabalho. Ele não era desrespeitador com as mulheres. Isso não combina com ele cantar alguém, receber um não e ficar agressivo. A família questiona vários fatos que ainda precisam ser esclarecidos. Um deles é por que o carro da vítima foi retirado do local pela PM. Não existe uma ordem cronológica satisfatória para a família, e no meu entendimento, do que realmente aconteceu. O fato do carro não ter participado, ele não atropelou ninguém, né? Nesse sentido, por que o carro foi removido? O advogado da família conta que a cena do crime foi descaracterizada e que a polícia civil não pôde realizar uma perícia adequada. O local foi adulterado, uma vez que, até mesmo pelos disparos relatados pela polícia, foram 13 disparos no chão, não havia, segundo a família também, marca, amostra de mais do que três estojos de cápsulas deflagradas, no caso. Essas fotos são da casa de William. Foram tiradas por um tio dele. O local teria sido arrombado e invadido pela PM. Nós não sabemos como que descobriu que ele morava lá. O fato é que a polícia foi lá, nesse lapso temporal, entre o fato ter acontecido e ter contado para a corporação em que ele faz parte, eles foram à casa dele e arrombaram a porta da casa dele. E por que eu sei disso? Porque um familiar, ao pensar que o fato que teria acontecido com o seu ente querido tivesse ocorrido em sua residência, se deslocou diretamente para lá. E quando chegou lá, pegou a PM saindo de dentro da casa dele. E ainda relataram que eles tiveram que arrombar porque ele não tinha a chave. Agora a pergunta que fica é por quê? Os familiares do agente querem que o caso seja acompanhado de perto pelo Ministério Público. Uma denúncia na Corregedoria da PM também será feita. Eu vou acompanhar o Ministério Público e pretendo fazer uma representação na Corregedoria de Polícia da PM para poder levantar esses questionamentos, para poder ser esclarecido o que a gente tem de dúvida. William tinha duas filhas e deixou a companheira grávida de quatro meses. A irmã espera que o assassinato do agente seja esclarecido e que a imagem dele não fique manchada como justificativa de atos que ela considera exagerados. Ele deixou duas filhas. Elas vão lembrar do pai como um homem honesto que ele era, como um homem trabalhador que ele era, como uma pessoa que sustentava a casa, que cuidava de elas. Ele deixou a companheira grávida de quatro meses. E essa criança tem que saber que ele teve um pai honesto. Ele teve um pai que honrava a farda que ele vestia. Ele não era bandido, ele nunca foi. O Maiara Fouca, o que a Polícia Militar disse a respeito dessas denúncias? Raquel, a assessoria de imprensa da Polícia Militar reafirmou o que foi registrado no boletim de ocorrência, de que durante a operação no aglomerado Morro da Vaca, em Belo Horizonte, militares foram acionados por frequentadores de um bar, pois um indivíduo armado ameaçava as pessoas. Ao ser abordado pelos militares, o homem reagiu apontando a arma em direção à guarnição. Após solicitarem por três vezes que ele soltasse o armamento, os militares se defenderam efetuando disparos. O autor foi socorrido pelos militares e encaminhado à UPA Santa Teresinha, onde faleceu. Ainda de acordo com a polícia, a arma utilizada por ele, bem como o seu veículo, foram apreendidos e encaminhados à Polícia Judiciária para providências cabíveis. Já a Polícia Civil informou que, por se tratar de crime militar, o caso foi destinado à Polícia Militar. Raquel.